Tadinho, Revoltinha. Tava doido pra comprar uma roupa nova com o dinheiro do sub. Porra, mano. Sem condições. Essa porra aí também sabotou. Bom, completei uma corrida, Juqueira. Uma corrida, Juqueira. Porra, velho. Só vi 0-0-0. O Revolta quase ia ter o cashout do dinheiro que ele larga aí na River, né, Revolta? Porra, velho. Tem que ficar fazendo... Acostando na NTZ, na PEN. É foda. Pô, Baianinho, hoje eu... Deu bom? Eu fiz uma múltipla. Eu botei 500 reais. Ia ganhar 6k. Perdi no primeiro jogo. Caralho, maior história. Não muda nada. Eu tava esperando uma história foda, tá ligado? Mano, botei 500 contas e ia ganhar 6k. Daí foi pegado e foi. Voltou e eu ganhei. Não, perdi no primeiro jogo. Primeiro jogo, pô. Maldito toque. Eu tomei essa ontem na Red, tá ligado? Eu confiei na Red ontem e me fudi. Aí eu aprendi que Red é só depois do draft, né? Porque os caras tão na pegada do Testam. Tem que esperar aquele draft pra ver se eles vão trollar no draft.